Eu tava tão perdido sem você Aqui e agora com você Eu posso sorrir Enfrentei tristeza e a solidão Me fiz de forte até te dar meu coração Não me deixe Fiz do meu peito universo pra você E teu peito nunca vai me esquecer E ninguém nunca vai por um fim Fiz do meu peito universo pra você E ninguém nunca vai por um fim Não vá, não me deixe mais Não me deixe mais Não me deixe mais Não, não, não Não me deixe mais Não tem final pra nós Não me deixe mais Não me deixe Não me deixe mais Não me deixe mais Um pouco mais rápido sem você aqui Eu tava tão perdido sem você Aqui e agora com você Eu posso sorrir Enfrentei tristeza e a solidão Me enfrentei forte até te dar meu coração Te dar meu coração Não, não me deixe Não, não Não me deixe Não me deixe Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma